Hoje eu vou te ensinar a usar o cartão de crédito pra resolver esse problema aqui ó, você vai subir o seu vidro, olha só cara, ele não vai ó, ele agarra, eu vou subindo ele aqui ó, e por mais que eu faço força, ele não termina de subir porque tá agarrando. Você vai pegar uma flanelinha dessa daqui ó, vai colocá-la no cartão de crédito, e aí, aqui ó, nessa parte de tecido, a gente vai passar álcool, pode ser esse álcool de supermercado mesmo, o importante é molhar isso aqui muito bem. Vamos olhando aqui assim, e aí eu vou vir aqui ó, nessa greta, dá uma olhada, o cartão de crédito ele é bem fininho, e aí ele entra bem aqui na greta, então eu vou passar o álcool todinho aqui nessa greta com o cartão de crédito, vocês vão ver como é que vai sair sujeira de dentro disso cara, olha só como é que já ficou o cartão de crédito. E agora, eu vou vir aqui nessa lateral ó, por aqui por onde passa o vidro, dá uma olhada como que essa flanela vai sair suja, olha isso cara, olha só a quantidade de coisa que tava ali dentro, tava meio atrapalhando a subir o vidro, olha só, toda essa sujeira fica atrapalhando. Aqui do lado de fora é onde mais vai acumular sujeira, porque entra poeira por aqui ó, nas gretinhas, vamos testar essa ideia aí, e ver como que ela é eficiente. E aí agora pra finalizar, eu vou jogar só um pouquinho de álcool ali dentro da canaleta, posso bater assim com a garrafa, só pra poder dar uma escorrida ali dentro, e agora a gente já pode mexer aqui no vidro. E vamos ver como que ficou esse negócio agora, depois de a gente testar cara. Vamos lá, vou esfregar aqui algumas vezes, pra ele terminar de limpar, e vamos subir o vidro aqui ó, opa, subiu ó, dá uma olhada, ó, ele antes não tava indo, ó, agora ele tá indo cara. Ele tá agarrando um pouquinho ainda, que eu acho que esse negócio aqui ó, tá meio frouxo, dá uma apertadinha, mas no geral, deu uma melhoradinha assim no vidro. Enfim, gostei da ideia, te vejo no próximo.